Não se acostuma com pouco Flames jogadas ao chão Não se acostuma com pouco Te quero além do colchão Não se acostuma que toda hora eu vou te dar atenção Tudo que vai e volta Mesmo só solta somar Não se acostuma com pouco Não se contente com o raso Fui o teu dia chuvoso Me perdoa por não saber ser amado Não é vir no meu futuro Isso me deixou em cargos Cuidei tanto dela, mas essa noite eu que tô amago Boa noite, apaga o meu número do teu telefone Sinto como se meu coração e mente brinca Acende, fica e esconde Teu abraço foi meu lar Somos gotas junto, má Te canseitando se reparar Vem Tudo que vai e volta Mesmo só solta somar Ontem à noite foi mó curtição Ontem à noite foi mó curtição Quem sabe amanhã de quem? Passa de cima no chão Seus segredos tão guardados Cantinho da cama colchão Deixando o corpo arranhado Cê sabe o resultado Nem sempre vou dar o teu lado Te digo se atejo Meu nem sempre tá ligado A noite acordado eu sou insônia A proteção Corto vinhos e pecados Acho que sou pistão Seu espírito é um diamante Sabe disso, porém Não compreende o alheria Só lapida o meu peito Vejo a menina monta as receias Tudo que eu desejo Vejo a menina mais sem despreia Tudo que eu vejo Quem sabe amanhã te vejo Mas hoje sei que não tá sentindo a pinto Desse já Mas não sei o que eu vou chamar Tudo que vai e volta Nem no seu som da somar Nem no seu som da somar Nem no seu som da somar Não se acostuma com pouco Flores jogadas ao chão Não se acostuma com pouco Te quero além do colchão Não se acostuma que toda hora Vou te dar atenção Tudo que vai e volta Nem no seu som da somar Não se acostuma com pouco Não se acostuma com pouco Obrigado.